Salve, salve, rapazinhada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo aí de FIFA 23 mostrando o FIFA Pet, ou melhor, FIFA Mania o Pet, V3.0, beleza pessoal? Partida clássica, vou mostrar pra vocês como estão os times, como está o Pet aqui no Brasil, né? O que vocês mais querem saber, né? É assim pessoal, o Pet, ele pega a Europa também, tá pessoal? Não é só foco no Brasil, ele também edita times da Europa, jogadores da Europa, mas ele é focado aqui no futebol brasileiro até porque no FIFA não tem todos os times brasileiros, não tem a Liga Brasileira e o Pet FIFA Mania nos dá essa possibilidade, lembrando que o Pet é só pra PC, tá rapaziada? Ele não tem pra consoles. Então, olha aqui ó, série A, todos os times, presta atenção, ó, pegou a visão? Todos os times, série B, ó, certo rapaziada? Os times aqui, ó, certo? Série C, ó, os times, série D, tá rapaziada? Tem mano, todos os times, certo pessoal? Deixa eu colocar aqui ó, um exemplo, Corinthians, na Europa também, na Ásia, tá ligado? Vou pegar Corinthians e Cruzeiro, ó, três uniformes, ó, dá uma olhada rapaziada, ó, vou colocar esse aqui ó, ó, três combinações de uniformes, se o time tem o terceiro uniforme também a gente vai mostrar, né pessoal? Também ele tem aqui ó, ó, todas as faces atualizadas, pessoal, dá uma olhada, ó, dá uma olhada, todos os jogadores do elenco profissional do Corinthians, ó, o Biro, molecada toda, ó, o Paulinho, Romero, Matheus Bidu, tá ligado? Do Queiroz, então rapaziada, assim, é um Pet muito completo, tá ligado? É um Pet muito completo, ele está atualizado, é a V3.0. Já fala, beleza Gui, pô, o que mais que tem? Mano, tem muitas coisas, mas muita coisa, tá? Vou mostrar a partida pra vocês, antes disso, pô, logicamente vou mostrar minha carreira que eu estou atualmente, que eu estou no Fluminense, tá ligado? Ó, pega essa visão aqui ó, quer ver? Ó, tô com a minha carreira no Fluminense, fica vendo essa fita ó, ó, tem o Campeonato Carioca, tem o Campeonato Mineiro, tem o Campeonato Paulista, Copa do Nordeste, olha aqui ó, Campeonato Carioca e depois do Campeonato Carioca, você vai, joga semifinal, final, Libertadores, certinho ó, começa o Campeonato Brasileiro, você viu o calendário, o calendário é realista, então rapaziada, é muitas coisas, né mano? Tô regravando o vídeo, né pessoal? Tinha gravado o vídeo, só que o áudio ficou ruim, né? Peço até desculpas aí, você assistiu, deixa o joinha de novo aí, precisa mais do que nunca, que eu já tinha postado o vídeo, tá pessoal? Tô regravando. Aí você fala, pô, Gui, o que mais que tem? Mano, isso é a melhor parte. O seu manager é o manager real. E olha o tanto de polo que tem, rapaziada, ó, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, Galo, ó, Flamengo, Inter, Santos, Fluminense, olha isso. Olha o tanto de polo que os caras colocou, pessoal, dá atenção, é sério. Sem caô, papai. Olha isso, rapaziada. Aí você fala, pô, Gui, da hora, legal. Calma, que tem mais, mano. Olha aqui, blusão do time. Não, não vou aproximar pra vocês verem. Olha isso. Olha as blusas, mano. Que isso, cara? É um absurdo, rapaziada. É um trabalho muito bem feito, né, dos pets. Eu sempre vou exaltar o trabalho dos pets, tanto pra PES e futebol, FIFA. Eu que tenho uma relação maravilhosa com o The Best do PES, né? Então é isso, pessoal, olha isso, cara. Olha essa blusa aqui, mano, do flusão, mano. Tá ligado? Você fala, mano, vou deixar o Diniz com a blusa. Olha, olha, olha isso, mano. É um trabalho muito bem feito, né, pessoal? Aí você fala, pô, Gui, que mais tem aqui? Eu vou mostrar depois os treinadores pra vocês, tá? Olha aí, ó, Tiago Silva. Aí você pega o Tiago Silva, que eu acabei de contratar. Pega essa visão, rapaziada. Aí você fala, que mais, Gui, que tem aqui, ó? Uniforme. Olha o tanto de chuteira que tem, tem mais de 400 chuteiras, pessoal. Você tem noção do tanto de chuteira que tem, velho? Olha isso aqui. Tem chuteira que não acaba mais, rapaziada. Ó, olha isso. Ó, a que eu mais acho da hora dos últimos tempos que tem lançado é essa da Nike. Quer ver? Essa aqui, ó. Parça, olha isso, mano. Olha. Cê é louco, pai. Tá ligado, rapaziada? Olha o tanto de chuteira que tem, mano. Olha isso aqui. Tudo bem que no FIFA ele vem na atualização, mas aqui tem chuteiras adicionadas, né, pessoal? Essa aqui que o Tiago Silva tava, né? Então, pessoal, olha isso. Olha o tanto de chuteira que tem, velho. Tá ligado? Então, mano, cê olha assim, cê fala, meu Deus do céu, olha os jogadores aqui, ó. Face real, ó. Face real, todos os jogadores, ó. Vamos pegar do São Paulo, ó. Me chora, hoje o Igor Vinicius, ó. Face real, tá vendo? Pega essa visão, ó. Rodriguinho, Pabllo Maia, ó. Meiozinho baixo, igualzinho, mano. É tudo muito... É um trabalho, cara, ó. Caio Matheus, ó. São Paulo, Wellington. Quer ver? Vou pegar outro time aqui pra vocês darem uma olhada. Palmeiras, ó. Tuesta, Rony, ó. Gabriel Menino, John John, Gustavo, ó. Vanderlan, Fabinho, Hendrick. Olha o Hendrick. Olha o Hendrick. Então, rapaziada, é um trabalho assim, mano, ó. Pegar só mais um time. Ah, o Grêmio, vai, por exemplo, que eu não tinha visto ainda. Ó. Olha aqui, ó. Todos os jogadores, pessoal. Jeromel, ó, Jeromel. Então, cara, é um trabalho assim que cê olha, cê fala, mano, impressionante, né, cara? É um trabalho muito bem feito do Pet, não é um trabalho de qualquer jeito, né? É, aí cê vai, cê chega assim e fala, pô, Gui, da hora, quero começar uma nova carreira. Só mostrar os treinadores, aí eu mostro o jogo pra vocês, tá? Vamos pegar elencos atuais, ó. Ó, manager real, dá uma olhada. Aqui, beleza, aqui isso já tem. Agora, olha no Brasil. Todos os managers do Brasil. Abel Ferreira, Diniz, Dorival, Eduardo, Paulo, Lucha, São Paoli, Guto. Olha lá, rapaziada. Todos os treinadores, é um absurdo isso. Aí cê fala, beleza, e da Série B? Tem da Série B. O Alex, que acabou de sair do Havaí. Eduardo, Celso, Rotti. Que impressionante o trabalho dos Pets. Ó, o Dorival, que já tá no São Paulo. Tá ligado? E aí, pessoal, o link tá na descrição caso você queira contratar, mano. É um trabalho, mano, muito, muito fino, né? Vamos dizer assim. Ó, vou colocar dois times brasileiros pra vocês darem uma olhada. Eu coloquei um slider novo, né, pessoal? Como flui o jogo e tudo mais, né? Ó, quer ver? Vou colocar um time brasileiro aqui, ó. Ah, pô, Corinthians. Beleza. Corinthians e Palmeiras. Ó, Corinthians e Palmeiras. Certo, pessoal? Ó, as escalações de ambos os times estão atualizadas. Tá ligado? Ó, quer ver? Ah, não. Pior que eu tinha separado do São Paulo, né? Vamos São Paulo e Palmeiras. Eu tinha separado já. Vamos São Paulo e Palmeiras, que eu já tinha separado a face dos jogadores, né? No vídeo passado. Quer ver? Dá uma olhada. Vocês vão ver os gritos do São Paulo, né? Olha isso. Olha isso, rapaz. Tá vendo aí o placar TNT Sports? Você pode escolher da Globo, da Band, da Record, da Kazé TV, que eu tenho também junto com a parceira em TNT Sports. Você tá ligado? Tudo isso tem no PET, rapaziada. É um negócio de maluco. Você olha assim e você fala, mano, por que que as distribuidoras não fazem isso? Não fazem porque sabem que tem o PET, né, pessoal? Olha aí, é um trabalho maravilhoso. Tem a blusa do São Paulo Nova, sabe aquela bege? A blusa do Palmeiras Nova também tem, tá ligado? Ó, a blusa do Palmeiras de jogo, ó. Vamos ver se vai ser a blusa do São Paulo. Ó, não, eles estão sem a blusa. Às vezes eles entram com a blusa, sabe aquela blusa nova do São Paulo que é bege? Tá ligado? Ó, tá ouvindo? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá dando pra ouvir, né? Olha aí, rapaziada. Tá ouvindo os cantos, ó. Olha aí, pra vocês darem uma olhada aí na fluidez do jogo. O Abel aqui, ó. O Dorival na pontinha, bem na pontinha aqui, ó. Tá vendo? E é isso, pessoal. Olha lá, ó. O placar da Kazé TV. Pegou a visão, aí você fala, pô, da hora, tá ligado? Mas, ô, cara, não fiz errada. Apertei Select. Tô achando que eu tô no PES, mano. Tô achando que eu tô no PES, que é Select, né? Select. É quadrado. Aí, ó. Você dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu tirar. Pera aí. Ocultar é triângulo. Olha. Ó, aí Rafael, ó. Face real. Olha aí, ó. Rai Ramos. Olha o Arboleda. Mano, a face do Arboleda tá muito parecido. Olha isso. Os caras colocaram felicidade e família. Olha isso. A tatuagem. As tatuagens os caras colocaram, mano. Não, ó. Vamos pro Caleri aqui, ó. Pra eu dar uma olhada pra vocês. Depois eu vou pros jogadores do Palmeiras. Ó o Caleri. Ah, não. Aqui é o Rodrigo Nestor, que é a torcida São Paulo ama de paixão. Ó. Ó o Nestor. Ó quem vocês amam. Com a chuteira já. Ó o Wellington já tá abrindo pro cotovelo, no Rony. Que isso, papai? Olha. Olha o homem. Ó. Tava possuído. Ó. Caleri. Agora é um parmeiro. Ó o Everton. Ó. Marcos Rocha. Cara, Murilo. Gustavo Gomes. Mano, todo mundo atualizado. Gabriel Menino. Ó a mãozinha dele. Ó. Queria usar essa munhequeira. Verde. Zé Rafael. Rafael Veiga. Aí você pega o Rony Rústico. Ó. Tomou o octuvelado. Ó aqui ó. Tomou o octuvelado do Rony aqui. Do Wellington. Ah, tem parça. O homem. O Hendrick. Então é isso, pessoal. É um pet muito maravilhoso. Ó. Uniforme. Os uniformes. Mano, você é louco. Muito foda. É isso aí, pessoal. Se quiser contratar um pet, ele tá na descrição, mano. É isso. Queria mostrar pra vocês. O pet muito da hora, velho. Sem maldade, mano. Tamo juntos e misturados. Até a próxima.